Eu derrubei... Mano, sei lá, eu dei um flick assim, eu derrubei tudo. Que louco, velho? Não, o Khalifa. A última moção do meu NPC foi o Renan... Ah, não, não, o... O F2X. Só que é invertida, é. A gente derrubou as PS5, daí era só o fim, velho. Aí era o fim. Mas os jogadores, velho. Cadê, jogadores? O fim. Você vai jogar mais a Cache Console? Nossa, que coisa ruim. Não consegui imaginar a dor que é. Tá top, essa situação tá top, velho. Se eu bastei o PS5, eu gostei dessa reação. Ah, não. Meu PS5... Mano, por que que um cara morreu de causas naturais aqui, velho? Como que ele morreu de causas naturais? Aqui. Alívio. Alívio. Geralmente alívio, velho. Cadê o pé de onde ele tá? 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 Aponto, então foda-se. O pé de onde ele tá? O pé de onde ele tá? O pé de onde ele tá? Caralho, eu entrei e foda-se. E aí, Patrex. Como é que você tá, mano? Achei um problema pra minha vida, velho. Meu problema acabou de pousar ali em cima, velho. O pé de onde ele tá? Que bom, velho. Pera aí. Achei. Acetinho. Tô pretty kidding. Prefiro pente de gira nessa dose, mano. O pé de onde ele tá? O pé de onde ele tá? Essa dose é muito fácil, velho. O slump pego. Ela Quer segurar tudo, caralho? Eu acho que você tá maluco, Patrick. Fecha não, mano. A primeira medalha que eu pego, o Dizeus ficou lá atrás. A primeira medalha é o GG, que pode promemorar. A segunda medalha é o GG. 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 Ninguém vai mudar esse meu pensamento. Literalmente ninguém. A segunda medalha é o GG. 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 kaar A segunda medalha é o GG. Então quem é garotinho? Não é que eu nem vivenção. Vamos lá. 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 Vamos lá.